Quem diria que um dia eu jogaria God of War 2018 no PC, mano? Sim, cá estamos nós jogando God of War no computador. Use WASD pra se movimentar. Isso é muito esquisito, velho. A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Cara, isso é muito louco. Bom, estou jogando tudo no Ultra, mas pelo visto o PC não dá conta do recado, velho. Lembrando que eu estou jogando aqui com uma 3080 Ti e eu já estou vendo os FPS caindo na gravação. Na minha tela aqui está até que tudo bem, 60 FPS. Uma coisa que está salvando muito é a gente conseguir vir aqui nas configurações, a exibição, e ativar o DLSS. Se eu colocar o modo desempenho, provavelmente vai rodar bem mais de boa gravando. Lembrando que eu estou gravando e isso aqui acaba puxando muito mais do PC e também do processador, coisa que o meu processador não é tão bom. Se você quiser saber as configurações do meu computador, dá uma olhada na descrição do vídeo que eu deixo tudo ali. Fechou? Mas então, vamos ver como é que fica agora aqui com essa configuração. Eu acho que assim já vai rodar mais tranquilo. Você aceita para esse jogo. Mas dá para ver que está rolando uns stutteringzinhos. Eu estou muito curioso para saber como é que esse jogo vai rodar em PCs fracos. PCs fracos de verdade. Porque a gente está ligado que, bom, Brasilzão, as peças estão caras demais. Principalmente placa de vídeo. E não é lá uma época muito boa para quem gosta de jogar no computador. A menos que você tenha muito dinheiro. Né? Mas é isso aí então. Lembrando que eu fiz série do jogo no PlayStation 4, quando lançou. Eu joguei, tive acesso a esse jogo aqui antes do lançamento. Foi muito legal, muito emocionante. E depois eu também tive acesso... Quer dizer, eu fui lá e fiz outra série no modo mais difícil do jogo. Que metade da série para frente eu joguei no PlayStation 5. Usando um esqueminha lá que liberava 60 FPS antes de ter essa opção no PlayStation 5. Então foi bem legal a experiência, cara. Mas olha só, aqui, com o DLSS ativo... E o último. Ele já faz um belo milagre no jogo, hein? Está bem bonito, cara. Meu amigo. Claro, né? Sem o DLSS, provavelmente as texturas devem ficar ainda mais nítidas. Só que... Sinceramente, eu acho difícil você notar isso. Não colocando, tipo, um do lado do outro, sabe? Só colocando no lado do outro para conseguir realmente notar algo assim. E olha lá ainda, né? Tem a... A compactação do próprio YouTube, que acaba já fazendo o vídeo perder um pouquinho de qualidade. Vou postar esse vídeo aqui em 4K60, com um bitrate bem alto. Pra que passe o limite do YouTube. E daí vocês vão conseguir ter uma base aí assistindo... Vejo meu pai. Em casa. Essa cutscene é muito legal, cara. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. O som da voz parece que está tão baixinha. Mas então vamos pular as cutscenes? Bom, eu vou ter que pular porque não tem como, né? Igual a Joffo, ó. Primeira vez jogando, nunca tem como pular cutscene. Mas essa cena eu tive que mostrar, né? Agora vamos lá. Então já vamos pegar controle aqui do Kratos e vamos lá então. Eu tô louco pra ver principalmente a parte da jogabilidade. WSD. Preciso saber se consegue sobreviver a jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie. Bom, por enquanto não dá pra gente correr, nem tá liberado os outros comandos de ataque e tal. Mas logo ali na frente já vai ter. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a iluminação, textura. Nada melhor do que olhar... Nada melhor do que olhar água e árveres. Pra olhar a nitidez e a textura, cara. Só que eu tô usando esse... Ó, tá... Caraca, velho. Na gravação tá dando uns stuttering sinistro, mano. Nossa, como o push do jogo. Vamos fazer o seguinte? O que a gente pode fazer aqui, ó. Nos gráficos a gente diminui do ultra. Eu pensei que fosse sobrar, tá? Só que... Bom, o jogo é um jogo bem pesado. E tem esse problema aqui principal. Principalmente. Modo de exibição sem bordas. Isso daqui, cara, não sei porquê, mas quando eu tô gravando nunca funciona bem. Quando é tela cheia, parece que o PC é melhor usado, sabe? Pra gravação e pra vídeo. Então, não tem opção aqui, ó. Só tem janela e sem bordas. Não tem tela cheia. Mas tudo bem, né? Bom, tô usando aqui o limitador de FPS vSync pra travar em 60, porque pra quem grava não tem necessidade nenhuma mais que isso. Vou colocar aqui em DLSS em qualidade, né? Tem também a opção FidelityFX, que isso daqui já é a tecnologia da AMD. Como eu tô usando uma NVIDIA, eu acho que faz mais sentido usar o DLSS 2.0. E... Vamos ver aqui. Qualidade alta... Bom, será que assim já roda de boa? Vamos ver. Ó o jogo todos renderizando novamente. Dá uma olhada aqui. Cara, parece que tá diferente, hein? Parece que tá mais nítido. Com mais textura. Do que é a versão do Play 5, né? Apesar que eu não joguei no Play 5 depois que eles lançaram aquela atualização própria pro Play 5. Na real, acho que eu peguei só o finzinho disso. É muito estranho apertar E pra olhar as coisas, velho. Ah, eu lembro bem dessa cutscene. Talvez a gente consiga anotar alguma coisa aqui. Vamos ver. Olha as pegadas. Olha essas. Ah, quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Cabra Montesa. Sua mãe ensinou bem. É. Olha, a sombra tá me lembrando bastante como era no console, hein? Vamos fazer o seguinte. Cadê aqui? Rapidinho. Exibição? Não, não é exibição. Pera aí. Vamos voltar aqui nos gráficos. E daí a gente vai... Personalizado. E vamos personalizar aqui, ó. Vamos deixar alta, alta. Deixa tudo alto. Eu quero olhar só a sombra no Ultra. Pra ver. Ó, renderizando de novo. É, fica bem melhor do que era no Play 5. No Ultra fica... Insano, mano. É legal porque a gente fica olhando assim, mas no jogo, o que a gente quer é 60 FPS fluido. E isso aqui só vai dar pra notar se você ficar realmente sendo chato com essas coisas, tá ligado? Oclusão de ambiente, essas coisas. Olha ali, ó. Defina a qualidade do auto-sombreamento, né? Que é aqueles negocinhos lá que eu não gosto muito, que no GTA San Andreas fizeram bem mal feito. Aqui o negócio é bem feito, a gente quase não... Não... Quer ver? Vamos ver aqui. Desativado. Eu tô tentando basear nessa telinha aqui, ó. Cara, sinceramente... Eu quase não tô notando diferença aqui nesse caso, velho. No GTA San Andreas dava pra notar bem nítido porque, por exemplo, eu chegava aqui perto dessa madeira aqui. E daí o nosso corpo ficava meio escuro, só que ficava uma borda em volta bem zoada. Enquanto aqui já não tem isso, né? Deve ser tão bem feito a ponto de ser quase imperceptível, mas... É aquela coisa, né? O imperceptível é perceptível. É a diferença de você olhar uma imagem e falar, caraca, tá lindo. Mais pegadas? E... Tá normalzinho. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Vamos pular, gurizão. Espaço pra pular. Por aqui, garoto. Agora tá rodando bem fluido, hein? Tanto na gravação quanto... São novas. Por aqui. Legal. Aí, eu esqueci, né? Fala aí, pessoal. Tudo legal? Jimenar aqui. Olha o Demi para os mais chegados. No canal. E eu sei que eu tô sem touca. É... Bom... Tá muito calor pra ficar de touca hoje, necessariamente, velho. Acabei de ligar o ar. Eu acabei de pegar o jogo. Chega em casa agorinha. Devagar, garoto. Desculpa. Fiquei os últimos dias fora. Não apostando corrida. Sim, pai. Daqui a pouquinho, o Kratos vai dar um... Vai zoar o Atreus. Bom, vamos avançar mais rapidinho, sem ficar muito de olho nessas coisas, porque eu quero a parte de combate. Eu quero ir pra parte de combate. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Cara, olha a nitidez que tá as madeirinhas lá na frente, velho. Nessa distância dá pra ver tudo bonitinho, mano. Que? Control pra mirar? Meu amigo. Uau. Vá. E R chama o machado de volta. Tem um R ali. É, isso não. Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás. Dele. A iluminação dessa parte tá bem melhor por causa daquele foguinho ali. Que insano comparado com o que era no console, mano. Eu achava que não fosse ter muita diferença. Por isso que eu tô me surpreendendo. Mas, eu não sei, né? Tem que colocar lado a lado pra ver. Uma gravação do Play 4, Play 5 e PC. Com certeza vão fazer isso aí rapidinho no YouTube. Mas ali tava diferente, hein? Uh, até que atacar com... Ah, velho. Tinha que dar pra mirar no botão esquerdo, mano. Qual botão que... Ah, tá. Isso aqui dá o... Qual botão que defende? Ah, que... Nossa, velho. É, rapaziada. É aquela coisa, né? Pros muito puristas de PC gamer. De PCzão mesmo. Jogar no controle aqui é a melhor pedida, velho. É a melhor pedida de longe. Combo infinito que dá pra fazer aqui. Tô jogando no modo normal, tá? Então... Por isso tá tranquilinho assim. Qual botão que mira mesmo? Q pra bloquear. Esse aqui esquiva. Ah, Q. Não. Q não... Qual botão que mira? Acabei de esquivar. É muito difícil fazer isso aqui. Não. Dá pra pegar o jeito, tá ligado? Ó, CTRL, R. CTRL, R. CTRL, ataca, R. Hum. Dá pra pegar. Se for jogar no modo normal, de boinha, tranquilão... É claro. Aí depois que tu zerar no modo normal, tu já vai ter... Ter as manhas. E pega o modo mais difícil. Nossa, a iluminação... Os laranjas parecem estar mais... Não sei. O jogo tá um pouco mais pro laranja, sabe? Tá bonito isso. Essa é a iluminação do fogo. Essa parte aqui, ó. Esse tipo de iluminação, assim, deve estar... Sei lá. Propagando mais, não sei. Mas tá mais agradável aos olhos. Isso com certeza. Pra quem jogou isso aqui no Play 4, vai conseguir notar de cara só pelo 60 FPS, cara. Obviamente, né? Ah, vamos ver como é que tá a iluminação azul. Aquela partezinha mais azulada aqui ali na frente. Será que vai ter alguma diferença? A iluminação azul não chega aí no Kratos. Provavelmente alguma outra parte do jogo, aquelas partes lá de neve e tal. Cara, mas é interessante demais aqui, velho. Vamos tentar enfrentar um troll. Logo ali na frente vai ter. E daí a gente vê... Como é que tá? Vai ter mais uma partezinha ali de luta. Por enquanto eu não tô podendo correr. Eita, apertei cinco vezes aqui o control e ativei aquelas teclas... Teclas de aderência, alguma coisa assim. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos. Sem desculpas. Dá uma olhada nessa luz aqui, ó. Diz o que eu tô falando, ó. Tá muito agradável aos olhos isso aqui, cara. Insano. Sabe a escolha, gurizinho. Senão já é tomar uma nasureia. Cara, eu nunca imaginei jogar God of War no PC, velho. Eu fico feliz com isso, tá? Teve gente que ficou achando ruim, cara. Eu juro que eu não entendo esse pessoal, velho. Sinceramente. Isso é muito bom. Ah, e a mira ainda tá daquelas que grudam, sabe? Tem que ativar o auxílio de mira aqui, ó. Tá grudando os personagens, sabe? Quando eu passo o mal em cima dela, ela gruda violentamente. Eu vou abusar isso aqui. Nesse modo é muito fácil, estranho. E por favor, se você for jogar God of War, comprou aí o jogo e pá. Recomendo fortemente que você jogue no modo mais difícil, pelo menos uma vez, velho. Pelo menos uma vez no modo mais difícil, cara. A verdadeira experiência desse jogo é no modo mais difícil, mano. Vai por mim. God of War tem muito essa fama do quadrado, 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 quadrado pra sempre. Que agora vai ser clique esquerdo do mouse, clique esquerdo do mouse várias vezes. Porque o pessoal costuma jogar no modo normal, velho. O modo normal é ridículo de fácil. Todos God. O modo hard já dá pra ser interessante, mas... O very hard realmente passa aquele feeling de tipo, cara, você é um semideus. E tem vários caras... Deuses sinistros que você tem que enfrentar e realmente são difíceis, tá ligado? Essa é a vibe da hora desse jogo. Tá, vamos ali que já estamos quase chegando no monstro. Pai, olha! A sensação que eu tenho é que parece que o jogo agora... Foi filmado, né? Por uma Canon. A Canon tem uma... Uma... Ciência de cores muito mais bonita aos olhos. Não à toa que eu comprei a minha câmera aqui com a Canon. Eu acho muito mais bonita. Claro, né? A Sony conseguiu... Melhorar isso daí nas câmeras mais futuras. Não. Termine o que começou. Mais caras também. Não dá. Eu... Tá muito insano, velho. Tá muito insano, velho. Vamos derrotar o Troll, então. Com o Atreus, como é que é? É CTRL e F? Ah, tá. CTRL e F. Ah, tá. Beleza. Show. Vamos enfrentar esse Trollzão, então. Mas o que eu queria ver, ó? Que o bicho vai passando, vai botando fogo nas coisas. E a iluminação vai ficar linda. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, mas eu tô dando muito dano. Que isso, velho? Au. A gente não tem ainda a habilidade de segurar o ataque, né? Ah, não tem. Já dá pra dar upgrade, eu acho. Se eu tivesse pegado tudo bonitinho. Cuidado com ele. Vamos lá, Dowd. Cal... Comadre. Vamos lá, comadre. Ó, já tô até que pegando o jeito aqui, vai. Ah, mentira? Que hit detection rápido. Ai, ai, ai. Uh, esse ataque dói, hein? Ó. Tô. Cara, poder correr é tão lindo, né? Vamos lá, comadre. Se eu fosse modo very hard, eu já tinha morrido três vezes aqui, já. No modo, me dê God of War. O nome desse modo pode ser ruim pra títulos no YouTube, mas é exatamente isso. Me dê God of War. God of War de verdade é nesse modo. E nem tô falando de, pô, aqueles games chatos, né? Uh, jogo de verdade é tal coisa. Se você não joga no Easy, não é jogar. É jogar, tudo é jogar. Só falando só pra ter uma experiência. Vai ser desafiadora? Vai, mas eu recomendo muito. Eu confio no seu potencial, mano. Eu confio, velho. Qual o botão? Ah, bolinha do mouse. Lá vem. Os quatro, os quatro. Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim. Garoto, olhe pra mim. Olhe pra mim. Garoto, olhe pra mim. Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente. Há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Ah, que jogo. Eu tô pronto. Não quero ouvir sua voz. Toma. De leve. Mas então, pessoal. Só queria mostrar mesmo. Recebi esse jogo aqui da Sony. Muito obrigado, Sony. Por ser sempre tão carinhosa com o canal. Fico felizão com isso. Principalmente porque... É sempre muito bom trazer os jogos dela aqui pro canal. Essa é real, cara. A gente é muito fã. E é isso. Espero que tenham gostado. Tá? Só queria mostrar mais ou menos aqui pra vocês como é que tá o jogo no PC. Com certeza vão vir mais vários vídeos aí pra frente de outros canais falando como é que o jogo vai rodar em PCs mais fracos. E qual a melhor forma de otimizar ele pra rodar melhor e tal. E todo mundo que não tem aí um console. Eu espero que agora consiga pelo menos ter uma boa experiência aqui no PC. Eu acho isso ótimo. O pessoal que tava atacando o fato da Sony ter liberada no PC. Primeiro que... É muito interessante pra Sony conseguir vender mais um pouquinho, é claro. Principalmente pra quem é acionista dela. E o jogo vai ficar acessível pra muito mais pessoas. Por mais que seja caro ainda assim. Montar um PC pra rodar um jogo desse aqui com CDs é caro. Mas às vezes é o que a pessoa tem. Às vezes ela só tem um PC, mas não tem um console. E acabou que o dinheiro que tinha colocou no PC e consegue jogar de boaça no PC, mas não consegue no console. Então isso é ótimo, mano. Por mim que nenhum jogo fosse exclusivo de fato. Sabe? No máximo exclusividade de... Ah, um certo tempo fica no console e depois vai... Esse tipo ainda é tranquilo, entendeu? Mas o mais interessante mesmo é que os jogos sejam mais acessíveis pra todo mundo. E isso é bom também. Tem gente até que acha que pra gente que é youtuber. A gente acha interessante que não sejam acessíveis. Porque daí as pessoas só vêm no lugar de jogar. Vêm assistir com a gente. Sendo que na verdade, quanto mais o jogo for acessível. Quanto mais esse jogo marcar a história dessas pessoas. Todo jogo de alguma forma fica cravado na nossa história. Como por exemplo, jogos mais antigos. Por que esses jogos marcaram tanto a infância de tanta gente? Por conta da pirataria na época. Então, hoje em dia, existe tanto público pra esses jogos por conta disso. Porque muita gente jogou. Então, quanto mais pessoas jogam, mais as pessoas vão atrás de vídeos. Vão atrás de... É... A gente tá de volta. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! E não esquece de me seguir lá no Instagram, hein?